Fala família, estamos aqui novamente no UFC Mobile e dessa vez vocês sabem o que que tá por vir aí, casa grande, na real nem eu sei. É, hoje era o dia de comprar o Ronaldo Fenômeno, né? Tá na hora da gente se livrar do Neymar. E bota o Ronaldo Fenômeno que eu tô falando pra você, as coisas vão melhorar. Mano, e agora, velho? A gente fez uma enquete aí e vocês comentaram que vocês queriam, né, o Ronaldão Fenômeno no time. Então deixa o like, quem apoia aí a série, quer que o Ronaldo Fenômeno seja o novo integrante aí do BTS, tô brincando, do Ferro VFC. E a gente ganhou aqui joias, né? Joias que valem mais do que dinheiro, que dá pra trocar por pacotinhos. Opa! Duneida? Dunei de um carnavarro? Meu Deus! O Rivaldo Lampard, jogadores de evolução, ídolo. Cara, eu fiz, eu suei pra conseguir pegar o Rivaldo na evolução e agora ele vem de graça. O que que tá acontecendo, cara? Pô, fico com raiva quando eu faço as missãozinhas, passo tudo e aí o jogo dá de graça. Pra quem não fez missão ainda. Fiquei fazendo as missãozinhas até no off. Aí resgatamos 30 mil moedas e não é possível que não avançou no passe aqui, hein? Ganhamos 800 pontos no passe, é pra avançar bastante coisa, hein? Opa, a gente tá quase pegando esse Dembélé aqui, hein? Falta pouco pra conseguir o Dembélé. O Dembélé que é... Mano, eu vou tentar pegar o Dembélé, velho. Tá, peraí. Acho que hoje fazendo as missãozinhas a gente consegue pegar o Dembélé. Ainda hoje, né, cara? Vamos começar o dia. Dando uma olhada aqui no mercado, a gente ficou de comprar o Ronaldo Fenômeno. Agora, eis a questão. Qual jogador tá mais em conta? Porque agora até o Mbappé tá quase dando pra comprar. Só que o Mbappé é ponta esquerda. E eu não vou... Nossa, mano, esse Darwin Nunes aqui, ó. Darwin Nunes também parece ser uma boa peça, hein, rapaziada? Esse Darwin Nunes do evento, que eu nem lembro qual que era esse evento. Parece ser uma boa peça, tá, Casagrani? Tem um Carnavarro 94. Minha lista de observação. Temos aqui Ronaldo Fenômeno, o Nazário. Mano, será que tem esse Ronaldo pra vender, cara? Olha, tem o Mbappé também, cara. E agora, eis a questão. O Mbappé tem 98 de ritmo, 90 de finalização. E esse Ronaldão aqui, ó. Ele tem 93, 93. Mas o Ronaldo é um tanque, né? Não era à toa que era o Ronaldo encorpado, o gordinho, que todo mundo gostava. Porque na área... E, mano, esse Rooney custa 1 milhão. E o Rooney era uma máquina de fazer golfe também. Mas vamos... Nossa, e a gente pode comprar o Neymar azul, velho. A gente tem 71 milhões de verba, hein. Dá pra escolher agora. Mas, cara, vou de Ronaldo Fenômeno. Eu adorava jogar com o Ronaldo Fenômeno lá no FIFA 23. Vamos... Meu Deus. Comprei o Ronaldo Fenômeno, velho. Eu achei que ia demorar. Eu achei que não ia ter já... Tipo assim, de cara no mercado, velho. Eu já tenho o Ronaldinho. Ronaldinho! Nossa, galera, e agora, mano? E agora, velho? O que eu faço da minha vida? Eu tenho o Ronaldo Fenômeno. Só que... Vou ser bem sincero com vocês, né, cara? A gente vai testar ele. Só não sei... Opa! E agora a gente pode escolher entre o Rikin e o De Jong. Vamos ver quantos que esse Rikin tem aqui de habilidades. Nas habilidades, ele é melhor em ritmo e finalização. E o De Jong... Vamos ver aqui o De Jong como é que ele é. Uma carta mais, assim, de toque, de passe. É um meia mais técnico de distribuição de jogo. Acho que eu vou pegar o De Jong, né, mano? Vamos pegar o De Jong aqui. É o que eu conheço. É o que eu acompanho mais. Meu Deus! Lá vem Kutsin! 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 Tem Kutsin em tudo, tá, Casagrande? De Jong! De Jong! Tá ele aí, mano. Mano. Opa! Mano, falta três aqui. Nossa, eu tô falando muito mano, né, mano? Mano, 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 mano. Do mano, do mano, mano. Ó, falta três aqui pra gente conseguir pegar o Mascherano. É isso mesmo? A gente vai precisar do Mascherano pra evoluir nossas novas cartas, né, cara? E o Ronaldo Fenômeno, pra mim, deixar ele competitivo e jogável, eu vou ter que gastar Mascherano pra caramba, velho. Vamos dar uma treinada inicial aqui no Ronaldo Fenômeno? Vamos gastar esses jogadores aqui. Olha o rato da Zenil daqui. Tá aí ele mesmo. Tô zoando. Piada, piada. Bora, evoluímos aí aonde dá o Ronaldo. É. Vai ser difícil deixar essa carta jogável, cara. Eu vou precisar muito do Mascherano. Eu não sei nem como é que eu pego, mas o Mascherano tá tão difícil o Mascherano que a gente vai jogar com esse Ronaldo Nazário só pra testar, velho. Porque, sinceramente, o som deve ser muito mais jogador que o Ronaldo Nazário. Mas bora fazer um duelo de ataques aqui pra completar as missões do dia e tentar pegar o Dembélé também. Vamos fazer um duelo de ataques que a gente consiga tentar pegar 10 golzinhos aí. A gente faz o duelo de ataques e aí a gente vai pro passe e depois tem a jogatina testando o Ronaldo Fenômeno no episódio de hoje. Tá recheado, Casa Grande. Vamos, Messi. O cara tá com o símbolo do Portugal. Eu achei que era fanboy do Portugal e ele tá escrito ali. Vamos, Messi. Ele tem o Messi do time, pelo menos? Vamos ver. Nós temos o Ronaldo Fenômeno. Mas ele não tem nem o Messi. Ele tem o Casa Grande. O que você tá fazendo lá, Casa Grande? Eu tô lá. Ele quis comprar e eu tô lá. Olha o Ronaldo. Vamos ver o drible do Ronaldo. Ah, mano, esse drible do Ronaldo eu não sei. Vamos ver o Ronaldo. Ronaldo Nazário. Será que vai brocar? Será que vai brocar Cafu no Neymar? Que isso, time. Que time pipoqueiro, velho. Bora, Pirlo. Bora, Ney. Mano, faz um gol aí, galera. Tão simples meter essa bola no gol. Meu Jesus. Que isso? A marcação hoje veio forte, hein, mano. A marcação veio forte, hein. Bora, Vini. Bora, malvado. Bora, malvado. Bota lá dentro. Isso, malvado. Isso, malvado. Bora, Ney. Bora, Ney. Meu Deus, cara. Que isso, cara. Eu não vou conseguir fazer um gol. Bora, Ronaldo. Quem sabe o primeiro dele. Ronaldinho. O primeiro de muitos de Ronaldo Nazário. Bora pro Ronaldo Nazário. Vamos ver o Ronaldinho. Vamos ver o Ronaldinho. Ronaldinho. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ronaldinho. Ronaldinho. Bora, Neymar. Bora, Neymar. Dá nele, Neymar. Dá nele, Neymar. Capricha. Bora, Ney. Bora, Ney. Botou no Venecio Júnior. Venecio Júnior. Botou essa bola agora. Agora, Neymar. Meu Deus. O Neymar virou nos 30. André Apirlo. Botou no Ney. Neymar lá dentro. Neymar lá dentro. 6x4. Beleza, galera. A gente completou algumas missões aqui. Duelo de ataques. A gente também conquistou aqui, ó. Missões diárias. E agora vai faltar jogar uma partida um contra um diário, né, cara. Agora que a gente vai testar o Ronaldo Fenômeno. Duelo de ataques. Todo mundo broca. Agora, num contra um, que a gente tá quase indo pra Liga Internacional 3. Vamos ver se o Ronaldo vai fazer a diferença, cara. Na moral, agora eu quero jogar com esse Ronaldo e ver se... Mano, eu não sei como é que a gameplay se vai diferenciar. O som tava indo muito bem. Óbvio. O som é uma carta que a gente investiu já uma notinha aí. Mas eu não sei se eu evoluí tanto o som. Eu acho que eu gastei um masquerando só nele. Mas é muito difícil opar essas cartas 90, cara. Porque tem que ter masquerando. E masquerando é uma parada que tá em extinção no mercado, né, cara. O time do cara é horrível, velho. Só essas cartas pau véia aí, pô. Vai tomar... Vai tomar... Mano, a nossa obrigação é passar o carro 5x0. 5x0. Não admito menos que 5x0. Casagrande. Eu não admito menos que 5x0 nesse time aí, Casagrande. Tem que passar o carro. Não é, mano. Não dá pra desmerecer o adversário, não. Tem que entrar com a cabeça. Olha aí. O Ronaldão já passou o sarrafo no primeiro, moleque. O Ronaldão já veio louco pra... Eu gostei. O Ronaldo é um tanque, mano. Ele vai fazer também lá atrás. Ó. Ele vai entregar a rapadura, né. Aquele ali é o bullet que o cara tá jogando. O Sidorff. Mano, o cara tá com o Sidorff raiz, mano. Sidorff cabeludo. Tem a carta do Sidorff cabeludo. Lá vem o Ronaldinho. Ô, Ronaldinho, tirou o Ronaldinho. Meu Deus. Mano, esse Dib do Ronaldinho não é o melhor de todos, né. Eu prefiro o girosfli do som. Calma aí, calma aí, calma aí. Sidorff. Segura o Sidorff. Segura o Sidorff, meu amigo. Pirlo. André Pirlo. Ronaldinho. Ronaldo Fenômeno botando na frente. É Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho. Tô gostando de ver. É a seleção brasileira do sonho. Ronaldinho no auge. Ronaldo Fenômeno e Neymar. Olha o Ronaldinho. Bom, o Ronaldinho, o cara é o pior. Foi a carta 88. Tem a carta 92 do Ronaldinho. Olha lá o Ronaldinho. Metendo o gol aí, velho. Vinícius Júnior achou. Bora, Ronaldão. Ronaldão tentando buscar lá na frente. Bora, Ronaldo. Pô, na moral, mano. Você tá com responsa, velho. Você tá no lugar que o som tava amassando, mano. Você tem uma responsabilidade aí, velho. Meu Deus, cara. Sai, goleirão. Sai, goleirão. Sai, goleirão. Ronaldinho. Meu Deus. Marca esse Ronaldinho. Marca o Ronaldinho, pelo amor de Deus. Cara, vocês não deixam o Ronaldinho fazer tudo que quer. Não dá. Toda hora o Ronaldinho passa livre. Que time incompetente. Bando de... Meu Deus. Olha que estabanacada, velho. Sai com a mão na bola. O goleiro... Meu Deus. Esse goleiro é um animal, velho. Mano, não vai dar pra jogar com esse Ronaldo Fenômeno, não, velho. Pô, não dá, mano. Não dá. Não vai dar, velho. Não vai dar. Pô, ele vai demorar muito. O futebol do Ronaldo Fenômeno, no Casagranda. A gente precisa de jogador pra hoje, é? Né, mas não dá pra ser afobado. Tem que esperar os jogadores se sentirem confortáveis, né? Não tem essa de se sentir confortável. Bora, Ronaldo. Pode diminuir, pode diminuir. Pirlo. Pirlo. Bota lá dentro, Pirlo. Já vi porque esse cara tá com esse time ruim e ele tá nessa liga. Porque ele é bom, mano. Olha o Cedro, Fialet. Pô, dá pra virar? Será que dá pra virar? Vamos jogar no ofensivo agora, mano. Vamos botar no ofensivo. Quero todo mundo pra frente, mano. Vai, pra frente, time. Pra frente. Que isso? O time horrível. O time horrível. Vai, Maldini. Bora, Ronaldinho. Bora, Fenômeno. Bora, Fenômeno. Ai, pra quem? Boa. Neymar. Vai, Ronaldinho, Fenômeno. Vai, Fenômeno. Vai, Fenômeno. Vai, Ronaldinho. Ah, Ronaldinho, Pirlo. Ronaldo. Ronaldo brilha as minhas no Corinthians. Ronaldinho, agora o bagulho vai ser assim, mano. O bagulho vai ser assim, Ronaldinho e Achinho. Bora, Vinícius. Bora, Vinícius. Bora, Ronaldinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Ai, meu Deus. O cara não sai nada do papel, velho. Não sai uma jogada do papel. Vai, Ronaldinho. Capricha, Ronaldinho. Capricha, Ronaldinho. Goal. Na canhota. Mano, eu fico achado, velho. Na canhota com o Ronaldinho todo. Não esperava que ia sair um gol daí, não, cara. Ligo difícil. Ronaldinho, ele acha mágica. Na canhota que nem a bola de costa, mano. Boteu um gol feio pra caramba. O gol foi bonito, mas foi um gol totalmente improvável. Ronaldinho de canhota. O revado perdeu o Ronaldinho agora. Mano, não vamos perder esse jogo. Bora, fenômeno. Bora, fenômeno. Isso é o fenômeno, cara. Meu Deus, fenômeno. Meu Jesus. Cafu, Rudiger. Belly Goal. Constraia a jogada. Constraia a jogada. Ronaldinho solta no Pirlo. Tem o fenômeno. Ai. Pirlo. Meu Deus. Ronaldinho, fenômeno. Gol. Ronaldinho. Meu Deus. Que bom achado, mano. O fenômeno virou. Bateu e botou lá dentro de canhota. Os dois de perna ruim, velho. Os dois na perna ruim, mano. Nossa senhora, dois a dois. Pelo menos não perdemos, cara. Pelo menos não perdemos. Jogaço, hein. Isso aí foi jogaço. Olha o Sirius Black aí, o professor lá do... Meu Sirius Black, como é que é o nome dele? Bota aí a foto do professor da Sonserina lá. Esqueci o nome daquele professor. O Pirlo tava a cara dele, velho. Vamos receber aqui. Eu acho que agora, pegando o packzinho aqui... Ah, mano. Vou ter que assistir uma propaganda. Pô, pegamos o nosso pack do pé aqui. E agora, 600 de crédito, né, cara? Sabe que deu pra avançar? Não é possível que 600 não ia avançar um. Avançamos e agora conseguimos o nosso amigo Dembele Casa Grande. Agora que vai ser... Mano, eu nunca peguei esse Dembele, velho. Nunca nem testei ele. Parece que é uma boa carta também. Ponta direita, hein. Dembele. Ele mesmo. Uma bela carta, hein. Falo pra vocês, essa carta é boa, mano. Deixa eu ver o que vai vir aqui. Será que tem coisa boa também? Inigo Martínez. É uma porcaria de uma carta. Me perdoa eu, Inigo Martínez, mas é uma porcaria de uma carta, hein. Vambora. Vamos dar uma melhorada no nosso... Mano, e ponta direita a gente não tem. A gente tá jogando com o Vinícius Júnior improvisado, né, cara? Dá pra gente testar esse Dembele hoje também, hein. Deixa eu dar uma treinadinha nele aqui. Dar uma upadinha no nosso Dembele. Deixar ele pelo menos nível 5. Boa, já foi pra 105 de ritmo. Já vai ficar um pouquinho melhor. Bora testar, né, cara. Se bem que a gente sabe que não é uma boa, né, o que a gente tá fazendo. Porque as outras cartas eu tinha investido uma nota em evolução. Uma nota não, né, mas... Tinha investido em evolução aí. Gastei uns masquerando, gastei umas cartas difíceis de achar. Ó, vambora. Vamos pra segunda partida do dia. Já testando o Dembele e o Ronaldo Fenômeno. Vamos ver se essa química vai ser legal, casa grande. Tamo faz bastante jogo aí sem perder, cara. Pra quem acompanhou a saga aí sabe que teve um episódio que eu fiz de meia hora. Ganhamos três partidas, se eu não me engano. Tamo rumo à Liga Internacional 3. Ronaldo e Dembele. O time veio diferente hoje, hein. O time do Rafão tá tendo algumas alterações ultimamente. Ah, de novo esse Ronaldinho, cara. Esse Ronaldinho 88, ele é chato. O time do cara não é lá essas coisas, não. Bora, Rafão, Ronaldo. Meu Deus, tô lagado, tô lagado. Tô mais lagado do que tudo, moleque. Tô lagado, moleque. Mano do céu, tá... Não consigo nem controlar o volante do Celta aqui, não, cara. Tá muito lagado. E o Belly Gol vem chegando. Boa, Belly. E o nosso, meu Belly Gol salvou aqui, mano. Ronaldinho Fenômeno vai arrancar. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Para lá dentro, Ronaldo. Só para lá dentro, Ronaldo. Meu Deus, ia botar para o Dembele, velho. Ia botar para o Dembele. Ih, Ronaldinho. Capricha, Ronaldinho. Ai, essa bola ia lá dentro, moleque. Pelo meus anos de experiência, essa bola ia passar lá dentro. Casagredi. É, o Ronaldinho se chuta dali, era a caixa, né. Era a caixa. E lá vem o outro Ronaldinho aí. Bora, Ronaldinho. Inverteu o jogo. Inverteu o jogo. Chamou a responsabilidade. Chamou no disco e me disse. Bora, Dembele. Neymar. Ronaldinho. Escapou, Ronaldinho. Meu Deus. Essa bola era embaixo para o Fenômeno, cara. Essa bola era para o Fenômeno marcar. Se dar no Fenômeno, ele ia botar lá dentro. Belly Gol. Achou o Pirlo. Vamos embora, Pirlo. Maldini. O Ronaldinho, eles vão rotacionando. A bola é bonito de ver. Belly Gol. É agora a sapatada do Belly Gol. Gol. Mano do céu, tá. Joguei no Dane-se ali. Larguei a sapatada. Seja o que Deus quiser. Ela sobrou. O Belly Gol veio com tudo. Engatou. Uma canhotaça, meu Deus. Uma canhotaça. Vai Pirlo neles. O Ronaldinho. O Ronaldo Fenômeno. Eles vão jogando. Eles vão gingando. É bonito ver eles jogar. Meu Deus, Haaland. Ai, Jesus. Agora eu tomei. Ai, não. Ai, tira. Nano, que gol. Eu sempre... Impedido. Boa. Eu sempre tomo gol. Nada a ver, velho. Olha essa bola. Sobra de qualquer jeito. O Haaland de costa quase faz o gol. Ele ia fazer o gol se não tivesse impedido, né? Ronaldo joga. 1 a 0, Casagreiro. Ih, Ronaldinho tomou a bobeira aí. A bobeira aí. Ronaldinho na cara do goleiro. Meu Deus. Chuta, Ronaldinho. Meu Deus, Ronaldinho faz o gol, cara. Era pra matar o jogo e já ficar tranquilo. Aí nós tomamos um gol do nada. Quer ver? Quer ver nós tomar gol? Bora, Pirlo. Neymar jogou embaixo. Ronaldinho distribuiu. Nice. Constrói. Constrói jogada. Vamos tocar com calma. Ronaldo, Ronaldinho. Tocou. Ai. Ai. Mano, bacana isso aí dos caras erguerem. Ah, foi nada, seu juiz. Safado. Pô, juizão, foi o que ali, cara? Fala pra mim, meu seu juiz. Fala pra mim o que foi, seu juiz. Fala pra mim que eu resolvo, seu juiz. Mas não fica cortando a minha vibe, não, seu juiz. Seu juizão. Vamos fazer o seguinte, seu juiz. Para de cortar a minha vibe. Bora, dá lá no Pirlo. Meu Deus, pra quem, pra quem, pra quem? Pra ninguém. Casagrandinha que é bobeira. Daqui a pouco eles fazem o contra-ataque e eles fazem o gol. Nossa, que bola. Nossa, que bola. Boa, boa. Mano, o Neymar. Só fazer, Neymar. Neymar, aí você não costuma perder, Neymar. Aí você leva lá dentro do gol. Mano, se botar no Ronaldo no final, não acho que dá, hein. Ou bota pra quem tá chegando. Pirlo, faz o gol, Pirlo. Faz o gol, Pirlão. Ah, Pirlão. Faz o gol, Pirlão. Faz o gol, Pirlão. Que isso, Pirlão. Essa bola que era perigosa, Casagrande. Essa bola que era perigosa. Mano, quer ver? Nós tomamos um banho de água fria? Olha o banho de água fria aí. Olha o banho de água fria. Ah, não. Cara, sempre, sempre, sempre. Sempre no final. Sempre no final, cara. A gente sempre dá bobeira no final, cara. Não precisava disso, cara. Não precisava. Não precisava disso aí, mano. A gente podia sair daqui hoje felizes com a vitória. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo Nazário. Meu Deus. Nossa, eu achei que ia ser o gol épico do Ronaldo Nazário, moleque. Meu Deus do céu. Se eu tomar esse gol, agora eu paro de jogar, velho. Acaba o jogo, seu juiz. Acaba o jogo, seu lazarento. Luiz lazarento do caramba. Acaba o jogo, velho. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Todo dia é vídeo novo. A parada é diaria. Dá o like, compartilha pra poder continuar. Vocês são minha fãs. Tamo junto. Eu tô com sono. Eu vou dormir. E aí, gente. Eu vou dormir. Eu vou dormir.